A quinta-feira, 11 de julho, firmes, fortes e tentando ser valentes neste transcorrer de campeonato brasileiro cheio de alternativas. E é impressionante, porque nem sempre o custo está diretamente proporcional ao benefício. Nem sempre o melhor tem também o melhor resultado. Olha só, o Grêmio joga ontem e perde para o Cruzeiro por 2 a 0. Um Cruzeiro ainda não renovado. É um Cruzeiro que tem sete novos reforços contratados pelo novo CEO, pelo novo dono da SAF do Cruzeiro, que é o Pedrinho, dono de uma rede de supermercados que investe mais de 160 milhões nas renovações e nas contratações do Cruzeiro. Mas até aqui os jogadores ainda não entraram. Ou seja, o Cruzeiro antigo encontra o seu caminho com o técnico Fernando Sobral, que passa a ser a boa aposta do mercado e vence o Grêmio por 2 a 0. Mas nem sempre o melhor é também o de melhor resultado. Por acaso, Renato Gaúcho tem o melhor retrospecto entre todos os jogadores da história do Grêmio. É também o maior treinador da história do Grêmio de futebol porto-alegrense e até aqui não consegue ressurgir, não consegue tirar o Grêmio da zona da degola. O Atlético Paranaense não fez questão de manter o técnico Cuca e essa é uma realidade, porque quando você quer, você sabe exatamente como fazer para manter e valorizar um profissional. E aí, desde que Cuca saiu, a maionese desanda completa e totalmente. E Cuca já tinha dado indícios que esse time do Atlético Paranaense precisava de reforços. Ou ele teria reforços, ou o time poderia realmente perder as ótimas posições que havia conquistado até então. Ou seja, era um time que era quarto, quinto colocado e, de repente, desanda para a segunda página da tabela do Campeonato Brasileiro. E ontem não foi diferente. Derrota em casa para o ótimo Bahia de Rogério Senne por 3 a 1. E, para completar, o Vasco da Gama joga e vence o Corinthians por 2 a 0, numa São Januário lotada, lembrando os bons e velhos tempos de São Januário e lembrando o bom e belo Vasco da Gama de outrora. Um Vasco que ainda também está tentando se encontrar e que ainda também não apresentou um novo treinador, mas, ao que tudo indica, o interino parece ter encontrado o caminho das pedras. E tudo isso por quê? Tudo isso porque a capacidade de gestão, ela é fundamental para que os seus objetivos possam ser alcançados. Não adianta nada, hein? Não adianta nada. O Corinthians tem a terceira maior folha de pagamento deste campeonato de Série A. Vou repetir. Terceira maior folha de pagamento da Série A do Campeonato Brasileiro e está lá na zona da degola. Ou seja, custa caro e não entrega nada. Por quê? Porque a gente está numa disputa ferrenha. E você sabe qual é a disputa ferrenha neste momento? É uma disputa entre Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Ambos brigam para serem, um dos dois, o pior presidente da história do Corinthians. Até agora o cetro está nas mãos do Duílio, mas o Augusto Melo está trabalhando arduamente para conseguir tirar do Duílio esta menção de pior da história. É inacreditável que a gente chegue a este momento custando tão caro e sem dar resultado nenhum. E quem é que dá resultado? Quem dá resultado é quem tem obrigação de dar resultado. E eu não faço tipinho, não estou aqui para ficar levantando menção honrosa a ninguém que não faça mais do que a sua obrigação. Isso vale para mim, isso vale para todos aqueles que a gente comanda, isso vale para as nossas funções diárias. Se você é bem pago, tem que dar resultado. Se você está entre os privilegiados, que estão entre os melhores da sua profissão, você tem obrigatoriamente que entregar. O dia que não entregar, tem que saber que está na hora de pedir o chapéu e educadamente sair, antes que saiam com você. Penso nisso todos os dias. É assim que a banda toca, não tenha nenhuma ideia de que não será assim. Não tenha nenhuma ideia de que em algum momento, se você não tiver um retorno proporcional ao seu custo, a tendência natural é a queda. Então, eu entendo que os mais inteligentes tenham que antever esta queda. No caso específico do futebol, o que é que acontece? No caso específico do futebol, os caras cometem desmandos e como não é uma empresa, como não é um capitalismo na essência, ou seja, onde você paga, onde você tem que ter responsabilidade fiscal de gastar só aquilo que arrecada ou menos do que aquilo que arrecada, você empurra com a barriga a dívida para o seu sucessor. Professor, é assim que os maus gestores têm encaminhado as suas vidas e as suas gestões ao longo de muitos anos aqui no futebol brasileiro, que continua a ter enormes talentos, mas infelizmente não tem os mesmos resultados que os talentos continuam a ser apresentados, exatamente por falha de gestão. Eu estou dizendo isso porque o Flamengo é o líder do campeonato brasileiro e tem um bilhão e quinhentos milhões de reais de orçamento por ano, tem obrigação de liderar. A folha salarial mais cara do Brasil é a do Flamengo. Qual é a segunda folha salarial mais cara do Brasil? É a do Palmeiras, que por acaso é o segundo colocado do campeonato brasileiro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente precisa ter qualidade para poder, com muito equilíbrio, avaliar e até aplaudir. Tite não faz mais nada do que a sua obrigação colocando o Flamengo no topo da tabela. Abel Ferreira não faz mais nada do que a sua obrigação colocando o Palmeiras na segunda colocação do campeonato brasileiro, mantendo o Palmeiras forte na Copa Libertadores e é isso que o Flamengo também precisa ter, ou seja, força. Por quê? Porque são os orçamentos muito superiores ao orçamento do River Plate, ao orçamento do Boca Juniors, ao orçamento do Penharol do Uruguai e aos orçamentos brasileiros. Então, se você tem mais pompa, precisa ter circunstância. Se você tem mais din-din, precisa dar retorno. Então, simples assim, não adianta ficar cheio de nove horas, não adianta ficar com a ideia de que em algum momento você precisa justificar o mau resultado pelo mau gramado, em outro momento você vai justificar o mau resultado pela tabela do campeonato brasileiro, que todos sabem exatamente como é. Todos os presidentes assinam todos os anos, junto à Confederação Brasileira e às suas federações, exatamente sabendo qual será o roteiro da temporada seguinte, ou seja, ninguém é pego absolutamente de surpresa. Então, vamos tratar de trabalhar, vamos tratar de entregar proporcionalmente. Quem tem que ser elogiado, quem tem que ser valorizado é o Roger Machado, que comanda a equipe do Juventude. O Juventude tem o pior orçamento da Série A do Campeonato Brasileiro e até aqui, bravo e heroicamente, está fora da zona da degola e distante até, eu diria, da zona da degola. E não só assim. Ontem, inclusive, joga e vence a equipe do Internacional, que tem um orçamento infinitamente maior. Aliás, uma vitória do Juventude ontem, que custou o cargo de Eduardo Cudê, que finalmente foi demitido. O Cudê é protagonista de uma das piores campanhas de um treinador numa só partida na história do futebol. Claro que você tem o 7x1, que ninguém vai esquecer, mas esta é uma relação entre seleções. Entre equipes, uma das piores apresentações de um treinador foi na semifinal da Copa Libertadores de 2023, quando a equipe do Fluminense, jogando em casa, perdendo, ainda teve um jogador expulso ao término do primeiro tempo. Ou seja, o Cudê tinha que ter alavancado no Maracanã uma classificação por dois, três gols de diferença, para poder, com tranquilidade, ter garantido, jogando em casa, na partida de volta, uma vaga na decisão da Libertadores. Não teve essa capacidade. Substituiu mal, não teve capacidade de entender aquilo que o Fluminense iria naturalmente fazer, e, por conta disso, acabou perdendo a chance única da sua vida de ir a uma decisão de Copa Libertadores contra uma fraquíssima equipe do Boca Juniors. Ou seja, qualquer time brasileiro que chegasse à decisão daquela Libertadores seria amplamente favorito. Então, agora, Cudê, depois de muito tempo, acaba sendo demitido do time do Internacional. De volta ao custo e ao benefício, menção honrosa a Roger Machado e a quem comanda a equipe do Juventude, que faz ótima campanha, não só na Copa do Brasil, como também no Campeonato Brasileiro, com uma folha salarial, atenção, com uma folha salarial que é menor do que salários dos mais bem pagos jogadores do futebol brasileiro. Folha salarial em torno de R$ 2,5 milhões por mês. Ou seja, todo o elenco do Juventude, em alguns casos, custa pouco mais, R$ 100, 200 mil a mais do que os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Então, você põe 30 caras que ganham exatamente aquilo que um só ganha no Flamengo ou no Palmeiras. Esta é a realidade do Juventude. Então, a gente precisa entender que, para você dar menção honrosa a alguém, este alguém tem que merecer esta menção. E, no caso específico do time do Juventude, esta menção é muito bem aplicada. Ótimo.